Interessante notar, como já analisaram diversos autores célebres, que o diálogo cotidiano demonstra a maturidade democrática de uma nação. O modelo norte-americano, com tradições de uma constituição sólida, que regra geral coloca o contribuinte em condições de igualdade, permite naturalmente que as pessoas se tratem por você. O modelo brasileiro, com uma hierarquia, digamos assim, a estilo monárquico, em inglês, nos impele ao tratamento de senhor ou de senhora, e quanto mais simples for o cidadão, mais ele se acha no dever de chamar o rico de doutor. Uma distorção que desmerece quem fez doutoramento e merece o título. O olho no olho, pior é constatar que ainda se permite aos influentes e abastados mostrar arrogância e sair com a frase idiota do sabe com quem está falando. Todos esses, pode acreditar, merecem uma boa resposta na lata, quem você pensa que é. Na sequência, use o celular e filme a bravata, pois se não estamos ainda dispensando o senhor, a senhora, o doutor, a doutora, estamos a caminho para uma democracia capaz de conter esses brucutus que se acham acima da lei. A imprensa e as redes sociais unidas podem contribuir para mudanças necessárias. Use o seu poder.